Chama, galera! Vamos lá, galera, pra dançar nessa quarentena, é nóis, galera! É isso aí, paizão! Tamo junto! Simbora! Vai! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e faz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu tô filho do mato, eu tenho na roça O meu pai foi vaqueiro, minha voz é grossa Eu sou do povo, nem tô com meu dinheiro Eu tenho dinheiro, eu trago comigo, meu cavalo de cheiro Elas foram no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, não tem ordem de dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você, só quero é você Eu sou do meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, não tem ordem de dinheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero é você, só quero é você Eu sou do meu peito e disse vaqueiro Aquele jeito, prima de interior, hein? Simbora, né? Show! Eita, música! Show, papai! Tamo junto, beijão! Tchau, papai! Obrigado.